Música Nem precisa ficar falando como esse clássico é importante, né não, Caio Ribeiro? Até o pipoqueiro na arquibancada sabe disso, Tiagão. Olha aí, ó. Ele mexeu na bola, o jogo começou. Perderam a bola. E ele jogou a bola para o Mato. Passe bem interceptado. Todo mundo respira aliviado, ele afastou o perigo. Música Bola enfiada, pode ser perigosa. Absolutamente nenhum problema para o goleiro. Música Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Que belo chute! Gol, 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 gol! Teve blitz, teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Tiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado, já não vale mais. Tome na bola, é para os fracos, ele bateu de primeira mesmo. Passe na medida e finalização perfeita. O tipo de gol que o treinador adora. Tá difícil de entrar na defesa, eles vão tocando a bola. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. A defesa está dando muito espaço, tem que jogar mais compacta. Agora o goleirão sobrou na bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. É seu filho lá dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido, não, Tiago. O goleiro fez milagre. Que linda defesa. Bola para o meio da bagunça. O zagueirão tirou na linha. Essa é aquela bola que vale por um gol, Tiago. Chega na dividida. Precisão no bote dentro da área. Que belo chute. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Tiagão. É natural. A bola bate no jogador. Vem a batida de escanteio. A defesa está completamente desarrumada. Abriu o jogo na lateral. Cruzou no colo do adversário. A defesa domina sem problema. Arbitragem vai acrescentar três minutos ao tempo regulamentar. Cruzamento para o meio da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. É ex-canteio sempre um perigo aqui no FIFA. Cobrança para dentro da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Fim de primeiro tempo. E por enquanto o placar mostra 2 a 0. E o jogo começa de novo. Etapa final. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. A bola está indo de pé em pé. Perto da área. Está difícil de achar espaço. Arriscou para o gol. E guardou. Gol. Olha, Thiago. Talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola. Não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem. E que o atleta tem estrela. Tem jogo, Caio. Tem jogo. Que reação. E mudou o momento psicológico deles agora. O time tem tudo para tentar esse empate. Arriscou. Ficou na frente da bola. Que herói. Mandou para o gol. Pegou a bicicleta o goleiro. E saiu gritando. Aqui não. Tenta arrumar espaço na lateral. Ele não está sozinho não. Chegou a marcação firme. Lateral. O time está chamando o adversário para cima. Tem muita gente recuada. Pode cruzar. Nada de pressa para definir a jogada. Eles vão rodando a bola. Bola cruzada na área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Mandou o cruzamento para o meio. Cruzamento foi bom. Mas a defesa afastou o perigo. Olhou para o radar. E ficou muito bem essa bola. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Bola enfiada com consciência. Nossa. Exagerou demais na força. É só lateral. Vai ser cobrado um lateral por ali. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Olha, hoje ele não está errando nada. Mais um passe certo. A marcação interrompe a jogada. Lateral. Perderam a bola. Tem gente se preparando para entrar no time da casa. Já, já. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Bola enfiada que pode levar perigo. Vem o cruzamento rasteiro. Pega. E a bola está no gol. O que a gente está vendo é uma bela recuperação da equipe. Mostra que o time não se abalou com a desvantagem de dois gols que chegou a ter. Teve bola na rede. Vamos ver o replay. Um pecado para o goleiro que tinha feito uma boa defesa. Tiago, na sobra de bola, o gol acabou saindo. É difícil de acreditar. O time empatou um jogo que parecia perdido. Sete minutos faltando no tempo regulamentar. Sobrou a visão de jogo. Passe com açúcar. Bateu para o gol. A bola entrou. Gol, gol. Que clássico sensacional, Caio. Tiagão, que jogaço. Esse gol no finalzinho deve ser o gol da vitória. E que bela hora para marcar. Um gol imponitíssimo. Vê gol, nunca é demais. Está aí por outro ângulo. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Arbitragem está indicando três minutos de tempo adicional. O time vai para cima. Não desistiu do empate ainda não. E ele se manda para o ataque com a bola. E está encerrada a partida. E eles venceram. Venceram contra os seus maiores rivais. Esse clássico do futebol. E devem estar muito felizes, Caio Ribeiro. Com certeza, Tiagão. Tivemos muita pressão acumulada dos dois lados do campo. Mas essa vitória vai trazer muito mais tranquilidade e segurança para o resto da temporada. E eles mereceram. Tivemos muita pressão acumulada dos dois lados do campo. Tivemos muita pressão acumulada dos dois.